Agora uma coisa muito importante, lombadas eletrônicas. Conversei com o ministro Tarcísio, é que há uma quantidade enorme de lombadas eletrônicas no Brasil. É quase impossível você viajar sem receber uma multa. E a gente sabe que no fundo, ou desconfia, que o objetivo não é diminuir acidentes. Não é, porque hoje está muito mais se preocupado em se olhar para o lado, para o barranco, que é uma lombada eletrônica, do que para ver a sinuosidade das pistas. Então uma coisa que foi levantada aqui pelo ministro Tarcísio, não vale a pena tomar conhecimento, porque afinal de contas, o dinheiro é teu, a multa é você que paga. As estradas pedagiadas. Um percentual do arrecadado em pedágio, a empresa tem que aplicar em manutenção. Tapar buraco, pintar, fazer meio filme, entre outras coisas. E as empresas agora descobriram que o monitoramento pode fazer parte desse tipo de serviço. E o que é o monitoramento? São as lombadas eletrônicas. Se gasta muito dinheiro com lombada eletrônica, arrecadada com pedágio, que no fundo vai dar mais lucro para quem está realmente explorando aquela lombada eletrônica, e você fica com o péssimo trabalho no tocante, então, à manutenção das rodovias. Decisão nossa, não teremos mais nenhuma nova lombada eletrônica para o Brasil. As lombadas que, porventura, existem, ainda estão muitas, né? Quando for perder na sua validade, a princípio, a princípio não, não serão renovadas. Lembrei da Rio Santos, já andei muito ali até a região de Mamucaba, que já fiz também, fui do Rio a Santos de Carro, empresário do Rio Gusbal, empresário do General Augusto Eleon. É um inferno. São ali dezenas, 60, 70 lombadas eletrônicas de 60 ou 40 por hora. E você, quando anda lá no Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, né? Aí você anda a 70 por hora. Então, não tem algo de errado, e essa decisão, não me entender, foi exatamente nesse sentido. Vale lembrar que o DENIT, né? Até há pouco tempo, estava na mão de partidos políticos. Isso acabou, e esse departamento agora...